Este é o desenho do Mais Médicos como programa, foi concebido para isso. Três pilares, o primeiro, bolsistas para atender a demanda imediata, o segundo, novos cursos de medicina para formar profissionais que ocuparão no futuro essas posições e o terceiro pilar, ampliação da residência médica em saúde da comunidade. Então, dentro da previsão inicial do programa, o tempo permitirá que todas as vagas sejam ocupadas por médicos brasileiros, desde que eles se apresentem. Enquanto não se apresentam, o convênio supra essas vagas. Ministro, mas quando a gente vê o panorama, a listagem dos médicos, 62% deles são cubanos. O senhor acredita que essa política vai mudar de alguma forma? O que levaria os brasileiros a entrarem, a participarem do programa? A formação em maior quantidade de médicos brasileiros. A disposição de mais mão de obra nos pressupõe que esta mão de obra formada procure ocupar esses postos de trabalho. Como isso não é uma garantia absoluta, o convênio com a OPAS nos dá a certeza de que os postos estarão ocupados e o nosso custo para os brasileiros e para os bolsistas é exatamente o mesmo. Então, para o governo, a população estará assistida. Nós é que pretendemos, porque é a política inicial, ocupar todos os postos com brasileiros e formaremos médicos brasileiros para que estejam disponíveis para todos esses postos de trabalho. Ministro, os médicos formados no Paraguai e Bolívia vão ter que passar por algum tipo de exame que não revalida, mas por algum outro, ou não, para atuarem no Mais Médicos. E o senhor vê algum risco para a população em função de cursos desses países não serem muito reconhecidos em termos de qualidade? Olha, os médicos formados no exterior, eles vêm ao Brasil, fazem um curso de proficiência em português, fazem um curso de adaptação ao modelo do sistema de atendimento de saúde da família e são evidentemente avaliados nesse período pela equipe nossa de acompanhamento. Nós estamos confiando na formação dos médicos e esperamos que isso produza bons resultados como tem produzido. Até agora, todos os médicos estrangeiros que estão aqui no Brasil conseguiram esta aprovação média muito alta das pessoas em relação ao programa. Então, não me parece um problema que nós tenhamos com a qualificação desses médicos. Eles passam por uma avaliação e por um treinamento antes de ocupar os postos. Ministro, só para entender direito, vocês pretendem substituir 4 mil médicos em 3 anos. Se nenhum médico brasileiro quiser ou se voluntariar para participar do programa, os médicos cubanos continuarão? Exatamente. Nosso convênio com Cuba é 11.400 profissionais. Nós, à medida que... e nós publicaremos sequencialmente editais para chamada de médicos brasileiros. Cada vez que médicos brasileiros ocupam os postos, nós solicitamos menos reposição de médicos cubanos que completam seus 3 anos de permanência. Então, é um processo contínuo e vai depender da vontade dos médicos brasileiros de se apresentar no programa. Eles têm se apresentado. Antes não se apresentavam nos editais, agora se apresentam, prestam a prova, são qualificados, mas na hora que são chamados para o posto de trabalho, muitos não se apresentam para ocupar o posto de trabalho. Então, nós precisamos ter paciência e aguardar que a formação de mais médicos através do aumento do número de cursos de medicina no país, que é um dos pilares do Mais Médicos, provoque uma oferta de profissionais que, de fato, se dispõe a ocupar essas vacas. Eles também falam em formar mais médicos, aumentar o número de médicos, mas a gente sabe que os médicos reclamam das condições de trabalho nesses locais e há uma resistência para se trabalhar. Vai ser feita alguma coisa em relação a isso ou é só aumentar o número de médicos formados? Os postos de trabalho, muitos deles estão ou em regiões periféricas de cidades, de regiões metropolitanas, onde há risco de segurança, onde vocês sabem, as condições não são as mais tranquilas para o exercício da profissão, ou em locais mais remotos, onde também há limitação de infraestrutura. E é natural que seja assim. Há uma política do Ministério em equipar esses locais, disponibilizar recursos para que cada posto de trabalho desse tenha a melhor estrutura possível, mas muitas vezes isso não é viável em função da distância ou das condições em que esses postos se apresentam. Nós procuraremos dar para os médicos as melhores condições de trabalho, esse é um dos objetivos da nossa gestão. Não há pedidos nem policiais ficar desassistidos, então, né? Não há perigo de nenhum município ficar desassistido, então, com essa substituição de médicos cubanos por brasileiros? A substituição de médicos cubanos por brasileiros é uma meta, que só se materializa na medida em que os brasileiros se apresentam. Se eles não se apresentam, os cubanos são chamados a repor aquele médico que completa três anos por outro. Ministro, você nem vista essa redução aí do que o senhor pretende partir do ano que vem para os próximos três anos de médicos cubanos. O senhor tem já uma previsão de até quando vai estar o acordo de cooperação com a álcool? Até quando a gente terá os médicos cubanos aqui no Brasil, no Mais Médico? Por enquanto, a medida provisória aprovada no Congresso foi de três anos renováveis por mais três anos. Então, por seis anos nós temos autorização legal para manter o convênio. Evidentemente, se ao final dos seis anos ainda tivermos muitos postos de trabalho ocupados só por cubanos, submeteremos ao Congresso Nacional nova renovação. Ministro, e a Bolsa também vai ser reajustada pela inflação. Isso não gera impacto no orçamento do Ministério? Sim, temos um impacto orçamentário de 300 milhões de reais, de 2 bilhões e 700 para 3 bilhões de reais no ano que vem. E depois, a cada ano, teremos reajuste da inflação nas Bolsas. Nos primeiros três anos não houve nenhum reajuste. Então, houve essa negociação que nós achamos justa, correta, em dar um reajuste inicial de 8,8%, que é o que foi ajustado pelos três anos anteriores, e agora, para cada ano seguinte, haverá reposição da inflação. E os outros estrangeiros, ministro? Porque, além dos brasileiros, os bancos subem também os intercambios individuais. Eu lembro que o Ministério já tinha feito uma chamada pedindo quantos deles tinham interesse em continuar. Eles vão poder continuar ou eles vão entrar nesse edital que as vagas serão ofertadas para reposição para brasileiros? Não. Os estrangeiros que têm convênios individuais aqui poderão renovar os seus convênios, evidentemente. Se o seu posto de trabalho foi ocupado por um brasileiro, ele poderá ocupar um outro onde não se apresentou um brasileiro. Todos são bem-vindos porque nós, de fato, precisamos dessa mão de obra para dar atenção básica de qualidade aos nossos cidadãos. São 18 mil bolsistas, então, vocês imaginem que é um grande contingente, atendem 63% da população brasileira e estão em algumas cidades, eles são 100% do atendimento básico. Então, é realmente importante nós continuarmos com essa política e esperamos que os médicos formados nas novas universidades, que se instalaram, se apresentem para esta atuação como médico da comunidade, que é uma nobre maneira de exercer a atividade de medicina. Ministro, essa decisão de substituição dos profissionais, causa algum mal-estar entre o governo brasileiro e o governo de Cuba? Pode ser observado como um distanciamento dessa vacilidade? Não, isso está acordado no nosso convênio. O doutor Molina falará sobre isso do ponto de vista dos cubanos, mas não há, isso está absolutamente claro sobre a negociação, isso é dito com absoluta transparência e por isso eu fiz aquele agradecimento e faço de novo um agradecimento ao governo cubano de forma muito especial, porque eles sabem que estão com um convênio cujo objetivo é, ao longo do tempo, não existir mais. Mas, mesmo assim, se mantém aqui nos apoiando nesse momento. Mas você acredita que essa medida mostra uma mudança de gestão em relação ao governo anterior? Bom, nós estamos efetivando a prioridade para os brasileiros. Sucessivos editais são publicados e nós esperamos que eles se apresentem no edital, sejam aprovados e assumam os postos de trabalho. Eu espero que isso aconteça e nós insistiremos em publicar novos editais para brasileiros, porque essa é a determinação da nossa gestão frente ao Ministério da Saúde.